Olá gente, sejam todos bem-vindos ao meu novo vídeo. Gente, hoje vou trazer para vocês a abertura de caixa da Avon. Ela não é tão grande, tem produtos de cliente e alguns para a pronta inteira. Gente, essa caixa já tinha chegado desde o dia 26, só que passei despercebida, não fui pegar, porque a cidade vizinha é minha. E vim saber já, já estava passando o tempo. Aí gente, procurei meu líder e falou que já estava no lugar para me pegar. Então gente, antes da abertura de caixa, gostaria que vocês se inscrevam no meu canal, deixem seu joinha, façam algum comentário. Com isso, ajudará no engajamento do meu canal, certo? Gente, para quem não me conhece, sou a Erivalda, sou consultora da Natura, Casa Shop, Abelha Rainha e Avon, certo? A Avon já tem uns três meses que eu sou consultora da Avon, certo? Então vamos lá, gente. Tem um cliente que gosta bastante dos produtos da Avon. E os produtos da Avon são maravilhosos, são batom, maquiagem, gosto bastante. Sim, gente. O boleto meu é de R$198,62. Então, eu gostava porque agora teve um aumento. Era de R$120,00. Agora você tem que fazer R$135,00 nos pedidos, certo? O valor, o valor mínimo, sabe? Mas a pedida da Avon é de R$135,00. Só que eu não passei muito para a Pronto Entregue, porque sempre vem os produtos na promoção. Então, campanha sim, campanha não, vem produtos na promoção. Então, não adianta você fazer um estoque enorme. Se sempre vai vir aqui esse produto na promoção, né? E eu tenho vendas com cliente. Então, eu gosto de aproveitar para quando tem produto de cliente que pede, aí quando não atinge aquele valor, aí eu ponho alguma coisa para mim mesma. Então, para me vender. Gente, estava na promoção e já veio nessa campanha na promoção, gente. Que é de cliente. Gostosa. Um litro. Pitanga. Que é produto de cliente. Muito bom para você usar na diária, para o trabalho. Fiz também essa, gente, para Pronto Entregue. Porque assim, eu tenho um desse e um de Pitanga, desse aqui. De R$300,00. Era R$4,00. Já vendi. Eu só tenho um de Pitanga. Aí comprei esse Blue. Acho tão gostoso. Me lembro muito da minha infância. Esse cheirinho. Gente. Também te vendo essas garrafinhas. Está na promoção. Está de R$18,00. Então, minha mãe comprou um e minha irmã. Tão lindas. Elas são de R$310,00. R$310,00. Não, gente. 500 ml. 500 ml. E, gente, também tive venda desses produtos aqui dos pés. Esse aqui é para creme de desodorante de hidratação profunda. Para pés extra ressecados. E esse é para hidratante noturno para pés. Hidratante noturno. E esse aqui é o Serum Desodorante Hidratante Intenso. Então, esses três também foram produtos de cliente. Esse é o Nutrição Completa. E esse óleo de tratamento bifásico. Esse não está na promoção, gente. Mas minha cliente, o dela já estava acabando. Aí, ela quis. E o óleo. Então, também é produto de cliente. Essa mesma cliente, gente. O óleo comprou esse Renil para o dia e outro para a noite. E ele está na promoção. Estava na promoção. Nem feito produto de cliente. E fiz. Acho que eu fiz de um batom. Matri glitter. Fiz de um batom. Acho que foi meu. Não estou lembrada. Que eu fiz. Acho que isso aqui, gente. É brinde. Sempre quando eu venho nessa sacolinha, eu lembro. Acho que é brinde. Gente, é brinde, gente. Uma coluna musk. Nossa. Uma delcolunha. Amei meu brinde. Nossa. Gostei. Não, esse foi. Esse aqui foi. Eu comprei minha cliente da outra campanha passada. Vem o lançamento desses batons. Quer dizer, seis horas. Então, ela pediu nude. Foi nude. Aí, não tinha na pronta. Lá, né? Aí, eu fiz pedido novamente. Feio. E veio a revista da campanha 20. Então, essa campanha aqui que eu estou mostrando para vocês foi da campanha 18. Aí, já passei o pedido da campanha 19. Também teve alguns pedidos de cliente. E agora veio a revista da campanha 20. Certo, gente. Isso aqui é da campanha 20. Casa e estilo. Acabou, gente. Pronto, gente. Foram esses meus pedidos. Espero que vocês tenham gostado. Que assistiram até o final. Agradeço de coração. E até o próximo vídeo.